Aquela velha história do Fiuk e todo mundo já tá sabendo. Salve quebrada! Quem tá falando é TH, o TH da rima, pra quem não conhece. Eu quero saber quem é que tá gostando, quem é que tá curtindo os novos vídeos aí que a gente tá lançando todo dia. Vamos pegar a nossa lista dos salves aqui, ó. Sabe que a gente faz esse canal aqui, mano? Pelo amor, pelas rimas e não só pelo cheque. Mas o primeiro salve que eu vou mandar hoje aqui, ó, é pro Lucas Kerck. Cê é doido, meu amigo. Isso daqui é da hora. Por isso que a gente tenta manter um nível sempre sábio. Logo depois dele, o salve vai direto pro Fábio. Cê tá doido, mano. Sabe por que a gente não pode vacilar? Porque se a gente vacilar na rua, os outros filmam. Por isso que depois o salve vai direto aqui pro William. Então, muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo pro Rimas Elaborado. Tô com a minha conta dela, tem que ter. Tô com a minha conta dela. Tô com a minha conta dela. Tô com a minha conta dela. Semana passada eu indo e tira fogo. Cê tá ligado? Levante não e crua. Eu não sou bem calma, tá aí é Deus das ruas. Se a gente não vai ganha pra mim, já ouveu parceiro. Se tem que atrasar do lado, eu vou atrasar o seu primeiro. Tô com a minha conta dela. Não é pesadelo, pra mim isso é piada. Faz cristal e com a plateia comigo, não arruma nada. Então, pra não cansar, faz favor e mova-se. Maior campeão, Tomex Gil, maior foda-se. É uma parada. Cê viu o maluco é foda essa parada? Quando o cara já vem com a rima decorada? É por isso que eu tô verdadeiro. Sou o maior campeão pra trotar de ele. Valeu, eu sou o primeiro. Eu tô, irmão. Isso daí não tem como negar. Nesse ano é isso mesmo. E eu tô esperando cê não alcançar. Porque eu não me vou porra nenhuma. Depois de hoje, pra empatar com você, falta 31. Pode ir pra você dançar. Mano, só tá forçando o cante colar. Cê tá viado e deu o cante em junta. Foi eu parar de bolar que começou essa bagunça. Meu nariz tá quebrado. Esse é o enredo mesmo com o nariz quebrado. Eu sinto o seu medo. Ei! Cê sabe como que faz, meu camarada? Cê tá pronto pra tomar porrada na tua cara? Não vou encostar mal em você, camarada. Faz hoje um saco de banha vira saco de pancada. E é tudo nosso. Eu tenho a fé em Deus. Ele me estuda o pôr. Cala sua boca. Eu atingi o seu psicológico. Com uma barrigada. Vai pra fora, doutor, mano. Essa é a intriga. Paga o aluguel de rima pro senhor barriga. O senhor barriga demorou, não aniquila. É que do rap é o mais chave da vila. Sabe a nossa diferença? Ficou no quase. Ó o cheirinho do favorito na primeira fase. Amigão, a vida não é teresine. Então agora você não venha concorrer. Aprende saco de... Ok, 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 ok. Rima! É ciúme do sanguio. Eu já vou fazer meu frio. Chego encaixando, mano. Eu já vou admitir. Incerteza na minha frente. Você não prevaleça. Você só é importante no inferno da sua caboa. Sozinho, precisa do gordão. Arrima é o seu caminho. Ou cante sem ele. Pra mim você é o menininho. Pelitrapa o seu trio. Você mostrou o anel pro amiguinho. Esses dois aí venham de blá, 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 blá. Pelo visto eu tô no trio que cês querem arrimar. Pelo visto ele precisa e teve que me chamar. Se fosse a cara de São Paulo, cê tava no meu lugar. Eu tô fazendo rap agora. Para com a gracinha. Que tá no seu lugar. Eu tô fazendo a minha. Olha pro meu trio. Dois binotauros. Dois representantes nacionais. E o próximo de São Paulo. Ei, ei. Amigo, mas eu já vejo que o bagulho é bem louco. Volto e repito. Joga no jogo. Se é pra ser sujo um cuzão, então não vai ser sujo o dobro. Porque, mas chega tranquilo. Se é pra jogar, eu não ligo. Ele sai do cu do Tiago e você sai do cu do Igor. Alguém sabe quem é? Se é homem ou se é mulher. Irmão, pra mim você só tá fazendo drama. Não tenho medo na sujeira, porque eu já nasci na lama. Aê! Então se pode, meu irmão. Não é questão de patrocínio ou de visualização. Simplesmente, aqui a rima nós não desconta. Se fechou com o empresário, então sustenta a sua bronca. Aê! Ah, ah, tipo assim, tipo assim, ó. Ah, 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 ah. Aê, não é pra ele sair do cu do Igor. Quer jogar sujo? Sai do cu do Orochi e Johnny e depois vem falar comigo. Aê! Aê! Mas ele quer falar da Ventes, então façamos assim. Sou MC de Batalha e Ventes rima pra ganhar de mim. Da hora, mas cê foi nilista. Achei que vai ganhar da gente fazendo um trocadilho de paulista. Isso que é diferente. Por isso, mano, deteriore. Cê quer diminuir o cara comparando com os melhores. Ah, mas já chega tranquilo e calmo. Já pra mostrar pra você que o bagulho é sempre um verso que tem que ser bem interpretado. Não tem nem como, mano. Ele ser zoado. Compararam ele com os melhores. Você é tão ruim que nem tem como ser comparado. E não se confunda. Sinceramente, jogador, tenha lesão, não se confunda. Eu vou rimar no dia de segunda a segunda. Falou de Johnny Orochi. O Big Mike já tirou o pé da sua bunda. Aê! Mas cadê o bigão aqui? Mas insinua. Agora o pé do do rap vai cair na bunda sua. Aê! Se mete o louco. Se não vem da sua que eu faço freestyle e eu sou sagaz. Uma final que a gente se encontrou. Pruta, eu ganhei 10 mil reais. E agora o do rap evoluiu. Ganhei do big, agora ganhei do melhor do Brasil. Comentado pelo elogio, o bagulho é sangue. Você sabe, eu tô calmo. Você quer ganhar do melhor do Brasil, mas tá perdendo. Tá o pior de São Paulo. Aê, meu irmão. Sinceramente, deixa eu te matar. Aqui é viagem, rap na massagem. Eu tô te batendo, procura um spa. Na verdade, não procura um spa. Faça o meu rap de improvisado. Na sua visão, eu sou o pior. Na visão deles, o mais esforçado. Aê! É tipo assim, é tipo assim, é tipo assim. É o mais esforçado que você submeteu. Vai tomar um pau na aldeia e voltar pro Coliseu. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Você falou pra mim que você é esforçado. E eu sou o pior, mas você tem certeza. O meu esforço me fez ser o primeiro do ranking. Eu ganhei 3 mil e tenho comida na mesa. Então muito bem. Você sabe, quem ganhou a grana foi a rainha. Seu pode ser alto é o melhor de SP. Mas essa luta nunca vai ser maior que a minha. Mas hoje aqui no slow, eu vou te passar até por cima. E você falou que você é foda, que você é moção. É que o tempo passou, frente. Ninguém respeita mais o campeão. E você tem uma batida, se calma. E você tem uma batida. E você tem uma batida. Claro que você tá no veneno, sua atitude é de cobra. É por isso você não corra. Não forçar a barra contra o canto e você é porra. E cobra, demorou, parceiro. Mandando as ideias, que o verso é verdadeiro. Falou que eu sou cobra. Entendi por inteiro. Passei, te dei, o leve, saí lá e fui rasteiro. Passei, te dei, o leve, saí lá e fui rasteiro. Mas galera, eu me fumo irmão. Quem disse que eu tô de tamanguá, que é fute sapão. Tá ligado, trutão. Entende a construção. Hoje você perdeu, então já traz aqui o caixão. Mas eu fiz isso. Tá na minha sobrancelha, sua é falsa. Coberta de rena. Ah, demorou no proceder. Agora eu vou mostrar que você não sabia entender. Ah, é de rena. Olha, me explica aí, feio. É de rena ainda e eu que paguei. Ror, 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 ror. Se pagasse no salão, sabe a maneira eu falo. Mas você pediu pneu de pretinho do Lava Jato. Olha, mano, você tá de brincadeira com essa porra aí. Eu e vim de dois e se pede na feira. Olha, não venha atacar a minha aparência. Tenha mais decência e seja melhor. Na verdade, seita certa, eu não paguei lá no salão. Eu pedi espaceria do Instagram com o meu próprio suor. Ror, 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 ror. Mas você não entendeu que o seu reto não é um fêmeo? É porque é uma atalha de MC. Pouco me fode pro gênero. Tá ligado como é que eu faço? Aquilo sim, sim, é amor. Isso é uma atalha de MC. Pouco se fode pro gênero. Chego com respeito. Olha as merda que ele falou. O DMC de conceito. Cala, cala, rapaz. Mas é a contaminação. Então olha pro seu redor e conta quantas mina são. Cê disse de hype, só que você tá chapando. Aí, hype é o caralho, arrombado. Pra indústria pagar minhas cantas, cê me chama de hypado. Aí, cê disse de DVD na improvisação. É o Thiago Abelvaneu, fugiu da competição. Mas você é crowd. Nunca provou que é underground. Hoje a gente vai ganhar um round. Você é da Maria. Perde e depois chuta um round. Vem assim, ah. É tipo um body. Fala de BBB. Sai mais envergonhado que a Jodie. Aí, só rima de rua, não tinha trizes. Fiquei hypeado e tô aqui. Não esqueci das minhas raízes. Mas você não se tem que eu. Rima do ano passado, o Adajade já deu. Eu tô fazendo rap, a rima é rara. Milionário de conteúdo com Juliette na cara. Juliette na cara, mas isso que é verdade. Milionário encontrou o mundo mais pobre na humildade. Cê não fez nada de verdade antes que aconteça. Mariano chuta e balde, quebra ele na sua cabeça. Vou, vou, vou. Eu não tecero, eu não tecero, eu não tecero, eu não tecero. O que eu te entendi, não dá nada. A água de lá sai quando você quiser morada. Mas é suave, não te brilho, não dá nada. Seu batalha tá vindo de caminha, só no calo, não dá nada. Mas eu boto aqui pra humildação. A carretinha até tá me deixando molhado em você, não. Não tecero? Uma vez! Nafei, nafei! Esperou a sequela! Esperou a sequela! Vou, vou, vou. Que tinha uns anos, vivi na costa da linha Com a costa da linha eu sou idiota Já que senta sua banda ali, otário Pega o rosto de PRJ Irmão, aproveita aqui que tipo Conforme se quer e o PRJ Vai junto com o Pael e o Johnny Fui PRJ lá na minha vez E uma semana eu fiz tudo o que você nunca fez Eu tenho muito bom, não acho esquisito E sua carreira é baseado em um rostinho bonito É que nada, eu quero improvisar Cê tá liguinho no outro e aqui pode falar Sabe por que você fala que é rostinho bonito Porque é muito difícil encontrar mulher linda nesse lugar Eu tô olhando pra plateia Tô vendo geral aqui fechando essa ideia Você fala muita merda de uma coisa eu sei Ganharia batalha, segurar no bolso Dr. Ray Ah, Dr. Ray, sabe como cê é moção Eu concordo que nós é atleta, cê sabe aí cuzão que eu vou ter que te falar Tem uma coisa que eu tenho aqui na minha cabeça pra improvisar Os dois tá estreando, os dois é atleta Sabe, mano, agora que eu vou te gastar Mas cê pode vazar e voltar pro banco Aqui em cima só fica quem sabe jogar Realmente nós dois é atleta E eu sei Que rimanda aqui na vossa cara Cê não é poeta, eu matei Então Não faço improvisação Sabe qual a diferença desses dois atletas É que um é correria e o outro não Correria eu tô aqui Rimando na aldeia lá do interior Cê sabe, tá fugindo Porque pra você ser correria Tá correndo mesmo, da frente tá fugindo Cê entendeu? Aí fusão Sabe que agora eu vou te falar Cê tem o flow Mas no final das contas o conteúdo não mostra passar Realmente eu tô correndo Cê tá morrendo no improvisado Sabe por que eu tô correndo Matou inimigo quando ele tá cansado Eu tô cansado, sabe, mano, que agora eu sou abusivo É porque eu sempre tome MC clichê E dessas rimas eu já tô exaustivo Cê me entendeu Sabe como é que funciona que agora eu vou no free Achou que ia me engolir nas ideias Magna MC é ruim de digerir Cê falou que é clichê Que eu vou te bater Não fez R.A.P Por isso vai morrer E felizmente na batalha Você vai decair Eu podia perceber É clichê Mas rimando você é o pior Realmente é clichê Mas não grita pra você Quando vou ter rimar melhor Eu, rimando na aldeia lá da bala Cê não entendeu que eu não paro Eu tô aqui Cê não entendeu a ocução Por isso que agora eu disparo Cê sabe que eu falo de série Faço um flow Cê sabe que essa porra nem fete É o clichê que é sorriso maroto Então vai pro fagode Tipo o rap não serve Sorriso maroto Eu sou o periclau Tentando as escopas Com a no etona poupada Não é fete uziato Por isso o paranormal O que é que essa porra Tô tal dos irmães Esse cara tá tirando Sabe você Não é tudo isso E não é original O cara é irmão Pegou junto com os bundão E não sabe escrever o plural Tá tirando o memo Nesse jeito meu parceiro eu vi que cê tá mais perdido do que o demo A minha caminhada é a minha Cê vai viver e faz a sua Usar o no clono a cartão Se põe ao contrário aos loucos da rua Essa parada Então pega atenção porque na no clono nós cria Essa é a nossa fita Tá ciente meu parceiro e agora cê desacredita Nós não veio pra atrasar ninguém Nós não vivem de cartão clonado Tá bem pra atrasar porque nós é o trem Sai da frente que nós tá embalados Cê já tá seguindo de verdade Mano vai ser o fim breve Arranca a sua cabeça Morreu então fruta Cê sabe que agora não fiz salinha Não pago de louco Se a vida dela é limão Jogue nos olhos do inimigo Que ele não sabe da onde vai vir o soco Cê tá entendendo né fruta Sabe que agora exploca Mano, essa aqui é a disputa MC contra MC Não é banca contra banca Ah, então fica tranquilo Vem com limão no meu olho Meu parceiro que eu moto Tua verdade Se seu inimigo tá pateia Luta com a sua Porta verdadeira e moto a sua habilidade Ah, 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 ah Ah, 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 ah Te matando, pois não é e de si Pego como fosse uma mosca com o Rachid Me mandando ir embora Fata daqui, junta sua banca, porque eu nunca vi Eu nunca vi, mas cê vai ouvir falar Devam dar novidade Sabe que agora eu já vou mandando Ele na guerra, tá logo cego Bate na parede e cai conc photographs Cê falou que cê não viu Tem ouro, então, madou que já exala Você tá no meio de um tiro, eu tenho cego, mas não é de bala, eu tiro, eu tenho de fala Sem maldade faz a fileira que eu vou sair, pipilhando os corpos A minha rima é verdadeira, pode dar até convulsão, mas meu verso é o primeiro socorro E o meu verso é o que eu vou trampar, e vai no final que minha vida vai salvar Você tá acabando, tá convulsionando, língua enrolando, tá difícil de escutar Tá difícil de escutar, mas tá fácil de sentir, você não entendeu que você é o Rabela Você pode dar esperança na ambulância, mas hoje em dia tem a ambulância que te atropela Você não entendeu, mano, que agora eu já sigo enfermo A confiança vem de si mesmo, nunca se esperar a ajudança do governo Nunca que vai vir do governo, parça, eu nem espero e eu nem preciso Fico tranquilão e até desespero, cada verso meu é como um cote incisivo Por isso mesmo, mano, você tem que ver, que o bagulho é muito louco Meu verso que arranca o grito, essa vida é GTA até me desculpa por isso Só que eu tô bem com o código do sangue infinito Então nem saia, porque a chuva tá dando só batona E se pegar no teu corpo, tu desmaia Ele balança o cabelo enquanto ele rime snow Mano, só tá na batalha que o Orochi tinha show E se pegar no teu corpo, posso de improvisação Até pesa de espatu, puta pouco de balão Muito legal sua rima, Spike, que coisa louca Agora vou botar pra batalha e já pode tirar o Poldo Orochi da boca O Orochi tinha louco Tá ligado o Javiante O Orochi até caminha dele, mas me respeite Quem é o rei do tanque? E eu tô gritando demais, o rei nunca foi tu Por isso não é sagaz, vai tomar no cu Você tá falando do cabelo, por isso que eu faço na disputa Só demorou, eu arrumo meu cabelo E se tu fizer falta demais, eu arrumo outra dupla Arrumou outra dupla Minha vó tá maluca A chuva do canalho, ele veio de peruca E você tá gostando do Orochi Meu mano, você é um animal Fala do Orochi Não sei quem falar de tudo, não serve nem como rival Aí ele veio de peruca, cê dorme na rede Sabia que é ser pisado, cê é até vestir um tapete Enquanto na moral, aqui é vida louca Não tiro nada não, mas você tem que tirar o pé duro Pão de dentro da sua boca Eu falei que ele tava com o Pão do Orochi, tendo a boa coração Confirmação, ficou até engasgado Eu falei que ele tava com o Pão do Orochi, tendo a boa coração Eu falei que ele tava com o Pão do Orochi, tendo a boa coração Vou tomar banho de sal, vou tomar banho de sol Porque depois de matar, tem maldade, não tem nem como o Neve voltar Cê é poeta, vai pra luz, lá SP, porque lá é seu lugar Lá é meu lugar e também é aqui na rua Não é banho de sol, hoje cê morre Dá um tchauzinho pra lua Essa aqui é minha reveria Essa é minha poesia Hoje cê morre, sem ver a luz do dia Sua rima da lua, parceira, da hora Mil grafos e que foi da hora Só que você foi dar tchau pra ela Falando que eu ia chegar Cê olhou e ela foi embora Tá aí profilando aí Fica de boa aquela que veio te trair Pega a visão que é nisso Tapito Calypso, precisa vir pra ruir Ela foi embora, só que eu faço o seu fim Ela foi embora pra ser iluminada por mim Essa aqui é a diferença Essa aqui é a jornada A Vic, Vic, te mata e continua iluminada Cê tá no Ilan SP, tô ligado, é pra você Por isso na sua rima cê chega e frisa Só que você não tem ideia pra exercer Seu melhor verso é o parceiro para a brisa Achando que é bola, mas você já mostra Não tem problema, cê não tem proposta Eu mando o ataque, cadê sua resposta? É que o parceiro é para a brisa Você sabe, eu vou adiante Não é para a brisa É leque, leque Eu te mato e eu tô no volante Você sabe que é que eu não ramelo Tocinho do volante Magrão eu atropelo Cê não vai fazer meu puleiro Então cê não vim tão fuzurro, não É a Bobozona, então cê sabe que eu te mato na improvisação Só que cê sabe que agora já cheguei e deixei de cantinho Hoje que eu vou ensinar pro menino Como que eu vou fazer os meus bispontinhos? Então cê não vai me fazer Cê pode vir, homem Até porque cê sabe Esse é o investido Bobozona hoje virou bandido Cê sabe que eu tô no incentivo Então toma cuidado Porque eu tenho a roca debaixo do meu vestido Porque é o microfone Sem arma Só carrega a palavra de um homem E o karma Esse aqui é a Rasputia Ainda não é o carnaval Eu sou o Norbinho de Rasputia Porque cê me trata tão mal Sabe por que eu te dado tão mal? Porque a história sempre em cor Em 2019 cê nega Eu mato você E tá tudo numa porra Até porque é essa ideia que se pira E dentro da minha bagunça Só fecha Quando tenta bagunçar minha trança Até porque você sabe que a gente sempre ajuda A João Dão já te disse Mas é preto de verdade Não precisa de peruca Tô só fecha Tô só fecha É com uma dúvida Eu pego o perete Eu venho de um jeito bolado Com peruca Você peruca Você tá a boca do seu dente A João Dão me disse Que ser preto Não precisa de peruca Engraçado Eu sou general Você é recruta Calma aí Só fala na sua vez Eu não falei Quando era a sua vez Por isso eu sou rei Você só um peão Esse é o cheque mate Do chatez É o cheque mate Do chatez Toda não é frase De caminhão Zulusão Cê decora Quando eu tava vindo Aqui pra Manoiri Do lado de uma brisa Ela tava federal Tinha uma parte de moçomínio Falando que o que a gente faz Não é original Aí eu olhei para a cara Desses caras dentro do Uber E falei o bagulho do Zulu Olhei para cada moçomínio De vendia um barano E falei Vai tomar no cu O que é isso que pode mudar O nosso futuro Isso vai tornar o meu mundo mais maduro Não vai tornar o mundo mais maduro Só que o bagulho Cê tem que entender O racista nunca vai mudar Sua opinião Ou você mata Ou você vai morrer Isso você sabe dizer Que eu faço uma vida Que é certo É que eu não me garanto Eu vou te enterrar E me garanto agora É pra você entender Você tá ligado meu mano E mas você não consome Esse verso é pra você entender Que eu me garanto Como eu vou te matar Ele só garante Com o mesmo encerrado Mas esse cara Né inteligente Só diferente Eu me garanto Com você Vem aqui na minha frente E esse cara Agora eu vou falar Você se garante Com o mesmo encerrado Eu te garanto O viveu Que vou te matar Eu entendi o seu verso Só que ficou no quase Porque se o Brunão Não fica morto Cê não passa Com a próxima fase É É por isso que eu mando bem Encima dessa batida Você tá de partida Por isso que eu mando Que eu sou um idiota Com a sua vida Eu passo pra próxima fase Porque o Brunão É um cara aqui que só fala Então eu vou fazer o seguinte O Brunão e o Cante Eu chego na mesma fala Cê não tá de todo esse jeito E agora sem não rimar Nem por dois E nem por um Os dois vão pavalar Com um Cala a boca De atropello De triciclo Cava mais um Mas nem escova Pra você guardar Meus títulos Viu que é teu conjunto Como que você quer Me tirar puxando Isso Ah eu vou gravar O título sim Eu vou gravar tudo Vou gravar tudo aqui na sua vida Vou gravar mais umas duzentas copas Pra hoje a sua rima ter repetida É meu camarada Eu tô falando que tem rima que é boa Mas a plateia vai à loucura Isso deixa a rima ainda melhor Muito obrigado aí pela sua presença Obrigado pelos likes Mano Que vocês vem deixando Sempre crescendo aí De um milhão que eu ia agradecer Já tá passando aí O negócio tá ficando louco E sem vocês isso daqui Que não aconteceria Mano De verdade Então eu sou muito grato E o bagulho vai acontecendo A gente vai trazendo mais vídeos De qualidade e conteúdo pra vocês Não se esqueçam Tá tendo seletiva nacional Pela Twitch Da família de rua Então você que gosta Do duelo de MCs nacional Cola na Twitch TV Lá da família de rua Se inscreve Acompanha lá Porque vai ter várias seletivas E você pode assistir Com a gente Beleza Inclusive vai ter um MC aí Que apresenta o canal Que vai rimar Era segredo Não sei se eu podia contar Mas tamo junto aí É nóis rapaziada Até o próximo Até o próximo